Meus amigos telespectadores, minhas amigas de casa, convido vocês para virem comigo na melhor loja de bolsas, carteiras, mochilas, malas de Assis e região aqui no centro da cidade, na Rui Barbosa 162. Grandes ofertas para você e uma infinidade de itens de modelos lindíssimos que você vai apreciar comigo agora. Vem, dê uma olhada nessa seção aqui da Philippe Klein, gente. Olha só que belíssimas peças, marca de renome fantástica. Você vai realmente se surpreender e comprar bem aqui na Ponto 3. Aproveitem! E é claro, você também conhece a marca Santino. Vejam só vocês os modelos que nós temos aqui em Santino. Bolsas Santino, preços imbatíveis realmente, modelos à vontade para você escolher. Bolsas Santino aqui na Ponto 3. Olha só, gente, a melhor loja que você pode comprar bolsas, mochilas, carteiras, malas e tudo mais aqui, acessórios. É a Ponto 3 aqui na Rui Barbosa 162. Olha só mais uma seção especialíssima. Rafite, Rafite é a bolsa. Olha só quanta variedade em Rafite para você ficar mais elegante, mais linda, mais bela. Bolsa para o dia a dia, trabalho, passeio. Muito legal aqui na Ponto 3, no centro de Assis, no coração da cidade, Rui Barbosa 162. Nós temos aqui na Ponto 3, bolsas a partir de R$ 35,00. Lindas peças também, bolsas a partir de R$ 35,00. É aqui na Ponto 3. Vem correndo para cá. Vai viajar, meu amigo, minha amiga de casa? Vai com a família? Olha só, malas. Jogo de malas é aqui na Ponto 3, também no coração de Assis, Rui Barbosa 162. Malas da Sansonite, Primícia, Santino. Fantásticas malas para você comprar bem a preços imbatíveis. Você encontra aqui com muita qualidade. É só aqui na Ponto 3 que você faz um grande negócio em malas para viagem também. Ponto 3. Esperamos você aqui. Carteiras femininas a partir de R$ 22,00. Só R$ 22,00. Carteiras masculinas em couro a partir de R$ 30,00. Para você vir conferir aqui na Ponto 3. Gente, olha só, atenção. A grande oferta da Ponto 3 para vocês. Chinelos by Rafit. Dê uma olhada aqui, nessa gôndola aqui, atenção. Qualquer numeração por R$ 20,00 o par para você comprar bem chinelos aqui na Ponto 3 by Rafit. Vem correndo para cá. E vamos finalizando o programa TV Shopping super especial diretamente aqui da Ponto 3. Meu amigo, minha amiga de casa, vocês conferiram aí muitas bolsas, malas, acessórios, carteiras, mochilas. Aqui na Ponto 3, onde você compra bem, com muita qualidade, bom gosto e preços realmente imbatíveis, sem concorrência. Aqui na Rui Barbosa 162.3. Esperamos por você aqui. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri